Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Blocks Fruits. Galera, se prepara que esse vídeo aqui tá muito, muito insano, tá? Hoje a gente vai estar utilizando um novo código aqui no jogo e também todos os códigos atualizados aqui do Blocks Fruits. E não é só isso, galera. Hoje também aí teremos vários e vários... Eita, não era pra ter caído. Hoje a gente vai ter aqui vários e vários sorteios de frutas, tá? E eu tô pensando em sortear frutas do Mamute ou aí da Dragon ou até mesmo várias e várias frutas da Buda, beleza? Então assiste o vídeo até o final pra você não perder nada. Também já se inscreva aí caso você não se inscreveu e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo postado, beleza? Então vamos terminar essa fábrica aqui rapidão pra ver se a gente pega uma fruta rara ou algo do tipo. Então vamos que vamos. Boa galera, já estamos quase acabando aqui de derrotar aqui essa fabricazinha, beleza? Beleza, GG galera, quase lá. Bora aqui, bora. Vamos, vamos, vamos e... Rocket Fruit, galera. Que azar, galera. Olha pra isso, cara. Olha como é que eu tô de azar, cara. Olha o tanto de fruta que eu girei aqui, ó. Você tá maluco, galera? Olha aí, ó. Essa nova atualização de Halloween, ela tá muito, muito boa aí pra você farmar frutas, tá? Essas frutas aqui eu peguei algumas no Giro e também algumas aqui, galera, ó, no The Art King, tá? E também peguei até uma frutazinha ali, ó, da Portal e outra da Gravidade, beleza? E eu vou sortear essas frutas raras que eu pego, assim, eu sempre tô sorteando pra vocês. Então acesse o vídeo aí pra você saber como é que você vai participar do sorteio dessa frutinha da Portal. E também eu vou ver se eu consigo pegar outra fruta aqui rara ou mítica ou lendária. Qualquer fruta que eu pegar aqui no The Art King, eu vou tá sorteando pra vocês, beleza? Beleza? Então vamos girar, galera. Vamos girar aqui pra ver o que é que a gente pega, beleza? Já tive o autoclique. Agora é só deixar aqui girando automático, né? É, é automático porque o autoclique tá ativado, então vai ficar girando sozinho, beleza? Agora é só ficar olhando aqui e ver se vem aí, se dropa alguma fruta rara, alguma fruta interessante. Então só bora, galera. E quem acredita que vai vir uma fruta mítica, comenta Gugu sortudo, beleza? Então já comenta aí Gugu sortudo pra ver se vem uma fruta mítica, né, galera? Então só bora. Eu acho que vai vir, eu acho que vai vir. Até agora eu não peguei nenhuma fruta, mas é sempre assim. Tem vezes que você dropa 3, 4 frutas, girando aqui o The Art King. Mas tem vezes que você farma uma só, consegue pegar só uma, só dropa uma. Mas vem uma fruta aí rara, raríssima, como uma leopardo ou uma dragon ou até mesmo aí uma dog. Mas vamos lá, vamos esperar aqui. Vamos lá, vamos vir. Vem alguma fruta, por favor. Por favor, cara, eu tô pedindo. Mas beleza, galera. Ainda temos alguns giros aqui. Vamos lá. Eita, galera. Eu tô quase sem ossos, cara. Mentira. Olha lá, eu só tenho 300 bônus. Eu jurava que eu tinha mais, mas beleza. Vamos lá. E, ok. Peguei ali mais 10 minutinhos, 2XXP. E peguei ali mais fragmento. E, galera, não vou pegar nenhuma fruta aqui. Ó, beleza. Mais 2XXP. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, galera. Veio uma fruta, mas veio uma rocket, galera. Nossa senhora. E acabou aqui todos os meus giros, beleza, ó. E ainda sobrou alguma coisa aqui de ossos, galera. Nem sei, cara. Eu acho que se sobrou foi questão de muito, muito poucos ossos, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Ossos aqui, ó. Só sobrou 65, galera. Ainda bem que eu tenho 2 horas, né. É 2 horas aí agora que eu vou ter pra farmar até poder girar de novo. Beleza? Mas vamos lá. Vamos aproveitar que a Tietchan já tá aqui. E vamos dar uma olhada aqui, galera. O que será que tem aqui nessa loja aqui hoje, hein, cara? Será que tem alguma coisa interessante? Eita, falta só meia hora pra tá atualizando a loja. Falcon, diamante, eita, light. Tem muita coisa aqui na loja. Será que tem alguma fruta? Opa, spider? Será que tem alguma mítica? Deixa eu ver. É, galera. Não tem nenhuma mítica, mas tem aí muita fruta em estoque hoje, tá? Vamos lá, galera. Vamos pegar também. Vamos aproveitar e vamos tá dando um giro aqui. E também, galera, nesse vídeo aqui vai ter um sorteio de uma fruta aí surpresa pra vocês, tá? Então só aguarda. Mas vamos lá. Vamos pegar, vamos girar aqui. Vamos ver o que é que vem. Toma. Ah, galera. Fruta da fumaça. Meu Deus. Deixa eu soltar aqui junto com a outra, ó. Tentar botar isso aqui, ó. Deixa eu soltar aqui, ó. Toma. Ah, não ficou, galera. Deu ruim. Mas beleza. Vamos soltar essa aqui. E, galera, também aí, como vocês podem ver, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma fruta respawnada que já tem até um tempo. Só que ela tá muito, muito longe. Mas mesmo assim, eu vou lá buscar, cara. Eu vou lá buscar ela pra vocês. Pra ver aí se a gente pega uma fruta rara. Pra gente sortear pra vocês também. Beleza? Então, deixa eu vir aqui no crânio, correndo. E tá bem pertinho, galera. Será que vai tá aqui embaixo? Não. Ih, será que tá aqui? Ah, não. Essa daqui vai tá lá em cima mesmo, ó. Vamos ter que subir aqui, então, ó. Vamos embora, galera, ó. Já tamo aqui. Tá bem pertinho. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Tá pra cá, galera, ó. Tá pra cá. Bora aqui, bora. Cadê, cadê, cadê? Ó, vai tá aqui em cima, ó. Cadê? Tá aqui pra baixo, então? Ah, vai tá aqui pra cá? Buguei, galera. Cadê a fruta doido? Ah, já vi ali, ó. Ah, é um NPC. Meu Deus, cara. A fruta tá pra cá, ó. Vamos ver a direção aqui certinho, que eu tô... Já me perdi aqui, ó. Ali já vi, galera, ó. Fruta do som? Ah, é a fruta do corte, galera. Meu Deus do céu. Ah, galera, falando em fruta do som, eu acho que eu vou sortear uma fruta do som hoje pra vocês. Se eu não me engano, eu tenho uma aqui no meu inventário. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, galera, eu tenho essa fruta do som. Beleza, vou sortear essa fruta do som hoje pra vocês. Pra você participar do sorteio dessa fruta do som, você vai aí nos comentários. E só que primeiro, antes de você ir nos comentários, você pega e se inscreva no canal, caso você ainda não fez isso. E deixa o like no vídeo, beleza? E também compartilha o vídeo aí pros seus amiguinhos, se você puder, beleza? Mas vamos lá. Deixa eu vir aqui, ó. Pra você participar do sorteio dessa fruta do som, comenta Sondi, Wonderline e o seu nick do Roblox. E você já vai estar participando dessa frutona do som, beleza? E também no meu vídeo de ontem, galera, eu tô só cheando três frutas da Buda, ou é quatro, eu não me lembro muito bem. E outras frutas da Rumble, se eu não me engano. Ou seja, vai no meu vídeo de ontem também lá e participa do sorteio de todas essas frutas. Belezinha? Mas ok, galera, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos tá voltando aqui rapidão. Ainda tem o sorteio da frutinha aqui do Relâmpago, pra me falar pra vocês como vocês vão participar. E também tem outra fruta que eu quero fazer sorteio também, beleza? Mas antes disso, galera, eu quero tá entrando na minha outra conta. Pra ver se eu pego alguma fruta rara aqui no Death King. Será que eu tenho sorte, galera? Pronto, galera, já tamo aqui na conta do Zezinho. Então, antes da gente tá girando ali no Death King, a gente vai vir aqui e vai girar aqui nos ioles, beleza? Vamos ver se a gente pega alguma coisa interessante aqui nos ioles. Vamos lá, toma. Ah, galera, veio fumaça de novo. A outra vez também eu peguei uma fumaça, ou seja, eu peguei duas frutas da fumaça seguidas, galera. Isso que é azar. Olha só, já tem quatro frutas da fumaça aqui. Nossa Senhora. E provavelmente vou pegar mais outra aqui no giro. Vamos ver aqui o que é que vem, cara. Ó, vamos lá. Vamos que vamos, vamos girar isso aqui. E como vocês podem ver, eu tô no servidor privado, né? Só tem eu e a minha outra conta ali. Mas ok, vamos que vamos. Vamos girando aqui. Vamos ver se a gente pega alguma fruta interessante, tá? Aquela fruta ali da porta eu peguei no giro. Ah, não, eu peguei aqui no Death King. Foi, agora eu me lembrei. Mas beleza, vamos que vamos. Ao todo, galera, eu acho que eu consegui pegar umas três a quatro frutas raras aqui nesse Death King. Desde quando atualizou o jogo. Já consegui pegar uma Dragon que eu peguei aí gravando em vídeo. Também consegui pegar aí, ó, uma fruta da porta, outra relâmpago. Se eu não me engano, uma Buda. Não lembro, mas acho que foi três. Mas beleza, ó, conseguimos pegar aqui uma frutinha da mola. Vamos que vamos. Vamos continuar girando aqui. E vamos ver o que é que vai vir, galera. Será que vai vir alguma fruta mítica hoje? Será que vai vir alguma fruta rara? Não sei, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos girar aqui e vamos ver o que é que vem. Só bora, galera. Ó, fragmento. Beleza, vamos ver o que é que vai vir aqui agora. 10 minutos, 2x, XP. E vamos que vamos, galera. Deixa eu ver. Ah, galera, eu já ia me esquecendo. Nossa, dá pra me sortear também um boost de 6 horas de XP nesse vídeo. Ah, galera. É isso mesmo que eu vou fazer. Calma lá, calma lá. Agora que eu me lembrei, eu tenho um boost de 6 horas pra me sortear também. Ah, tá. Beleza, ó. Vamos terminar de girar aqui. Eu vou me estar falando sobre esse sorteio pra vocês. Me jura? Nossa, galera. Eu tava esquecido, cara. Que da hora, ó. Beleza, ó. Já foi aqui. Já acabou meus bônus. Ó, galera. Se liga só. Ó, nesse vídeo aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o sorteio da fruta aí que eu falei que ia fazer do som, né? Fazer um sorteio de uma fruta do som. Vou sortear também aqui essa fruta da Portal, tá? Pra você participar do sorteio dessa fruta da Portal. Você vai comentar aí. Aí você vai comentar Portal, o Underline e o seu nick do Roblox aí nos comentários. Beleza? Já comenta aí. Portal, o Underline e o seu nick do Roblox. Pra você participar do sorteio dessa fruta da Portal, beleza? E também tem um boost de 6 horas de XP. Tá nessa conta mesmo, é. Tá nessa conta. Agora que eu me lembrei. Tá aqui, galera. Eu tenho dois boosts. Um de 6 horas e um de 12 horas. Eu já sortei aqui no canal. Mas o maninho nunca entrou em contato. E também, galera, ó. Nesse vídeo aqui eu tenho um sorteio de uma Buda e de uma Dog pra me sortear. Beleza? Então vamos lá, cara. Eu já tinha até sorteado aqui os maninhos, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro ganhador que ganhou a fruta da Dog, tá? Que é o maninho aqui, ó. Vitor KKKKM1. E também aqui temos o maninho da fruta que ganhou a fruta da Buda, beleza? Aqui, ó. Que é o maninho Turu KKKTuru. Ele já ganhou, acho que uns dois sorteios aqui no canal, esse maninho aqui, ó. Já que como ele tá participando de todos os sorteios, a chance dele ganhar é muito grande. Ele comenta certinho, ó. Num vídeo eu pedi pra vocês comentarem Dog, o Underline, Buda e o nick do Roblox. Como vocês podem ver, ele sempre comenta certinho. E ele sempre tá aí concorrendo aos prêmios. É só você comentar aí certinho, do jeito que eu pedi, que você sempre vai tá participando dos sorteios. Ok? Mas como vocês podem ver aqui, esse maninho aqui ganhou uma Dog e esse aqui uma Buda, beleza? Vou deixar eles aí abertos que já já vou tá adicionando eles. Então, vamos que vamos. Vamos voltar aqui pra cá agora, que eu vou tá falando pra vocês como é que vocês vão participar do sorteio desse Bush de 6 horas de XP, tá? E também, galera, ó. Tem esse ganhador aí que ganhou a fruta da Dog. Que eu já ia me esquecendo de tá mostrando ele, tá? Quando eu vou entregar alguma coisa rara aqui no jogo, como uma Game Pass ou uma fruta permanente ou alguma coisa rara, eu sempre tento gravar pra tá mostrando pra vocês eu entregando o prêmio, beleza? E esse maninho aí, ó. Como vocês podem ver, eu vou tá mostrando ele no vídeo. Ele teve a sorte de ganhar uma fruta da Dog. E galera, esse daqui é o nosso maninho Globozinho. E ele teve a sorte de ganhar uma fruta da Dog aqui no sorteio. Então, já vamos tá mandando essa fruta da Dog aqui pra ele. E como vocês podem ver aí, você pode ser o próximo ganhador, galera. E como vocês sabem, eu sorteio Game Pass, frutas, muitas coisas, até mesmo contas aqui no jogo. Mas vamos continuar o vídeo aqui, porque esse vídeo vai ter muita coisa insana. Mas beleza, galera. Agora, a gente vai tá utilizando aí, vai tá falando pra vocês como é que vocês vão participar do sorteio desse boost de 6 horas de XP. Basicamente, vai ser um código, tá, galera? Vai ser como se fosse um código, que é o seguinte, ó. Esse código, vocês vão tá indo aí nos comentários e vai tá comentando o seguinte, ó. Só que lembrando, pra você participar do sorteio, você vai ter que deixar o like e se inscrever no canal. Se você ganhar e não estiver inscrito no canal, galera, eu não vou tá entregando o prêmio pra você. Vou tá ressortiando, beleza? Então é muito importante você tá se inscrevendo e deixando o like aí nos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Comenta aí, é... Double 6, beleza? Que é 6 horas. Double 6 e você vai tá participando desse sorteio. E como vocês podem ver aí, é double 6, o underline, o nick do Roblox, né? Senão, não tem como entregar se vocês não colocaram o nick, tá? Comenta aí, double 6, o underline, o nick do Roblox. Belezinha? Aí você vai participar do sorteio desse boost de 6 horas. E também, comenta aí, é... Portal, o underline, o seu nick do Roblox pra participar do sorteio dessa Portal. E também comenta som de um underline pra você participar do sorteio dessa fruta do som. Beleza? Agora a gente vai tá entrando em uma continha noob pra tá utilizando todos os códigos aqui do jogo. Pronto, galera. Já tamo aqui na nossa continha noob. Então agora, vamos que vamos. Tá utilizando o mais rápido possível aí esses códigos. Pra vocês já estarem ganhando seus reembolsos aí de status, seus XP boost, seus dinheiros, né? Vai ter tudo aqui desse vídeo, belezinha? Então, já utiliza esse primeiro código que é o Tigrit Ace, tá? Já utiliza aí, já ganhei 20 minutinhos de XP boost. Vamos pro próximo código. Já utiliza esse código aqui que é o Tantai Gaming, beleza? Vamos para o próximo código aí. Então, já utiliza esse código aí que é o Sub2, um click zero, tá? Mais um código aí, ó. Um ponto de reembolso de status. Vamos que vamos aí então para o próximo código. Já utiliza aí, galera, esse código que é o Sub2GamingRobotUnderlineReset1, tá? Beleza aí, ó. Mais dois pontinhos de reembolso de estatísticas. Vamos pro próximo código aí. Já utiliza esse código que é o Sub2GamingRobotUnderlineXp1, tá? Ok, ó. Mais um código aí, ó. Meia hora de XP boost. Isso deu meia hora, porque a gente tava com uma hora e a gente foi pra uma hora e meia. Beleza? Vamos pro próximo código aí. Então, já utiliza aí, ó. Sub2F999. Mais um código de XP boost. Vamos pro próximo código então. Já utiliza aí, galera, ó. Esse código aqui que é o Sub2DiGlock, tá? Mais um código de XP boost. Vamos pra outro código aqui. Então, já utiliza esse código que é o Sub2CapitãMaui, beleza? Vamos pro próximo código aí. Então, já utiliza aí esse código que é o StrawRateMine, tá? Aí, mais 20 minutos de XP boost. Vamos pro próximo código, galera. Já utiliza esse código que é o StarCodeEU, tá? Vamos pro próximo então. Já utiliza aí também, galera, esse código que é o Magic Boost, beleza? Vamos para mais um código aqui, galera. De XP, né? Provavelmente. Então, já utiliza aí KitGaming. Mais 20 minutos de XP boost. Outro código aqui. Então, já utiliza também JCWK. Ok, galera? Ó, já temos 4 horas e 10 minutos de XP. Agora, galera, vamos pra esse próximo código aí. Já utiliza aí, ó. Food10 Underline V2. Que é um código de Belly, como vocês podem ver aí. Vamos pro próximo código aí. Já utiliza aí também, galera, esse código aqui que é o Food10, tá? Beleza? Vamos pro próximo código aí que é um código de dinheiro, tá? E, ó, como vocês podem ver, ganha um de Belly. Utilizem esse código aqui que é o AnyWonderlineIsWonderlinePro. Mais um código de XP Boost. Vamos pra outro código aqui. Então, já utilize aí esse código que é o Chandler. Mais um código de dinheiro, só que não dá nada. Beleza? Vamos pro próximo código, então. Já utiliza esse código que é o Blux, tá? Aqui, ó. Mais um código de XP Boost. Vamos pra um código aqui, galera. Que dizem, né? Um inscrito me comentou uma vez que se você utilizar esse código aqui, BigNews, no CA2, você ganha um título. Mas eu acredito que seja mentira, galera. Porque esse código aqui, ele funciona, mas não dá nada. Mas testem aí no CA2, tá? Caso você ainda não utilizou. Belezinha? Aqui, ó. Ah, já utilizei esse. Vamos pro próximo, então. Deixa eu pegar aqui, galera. Beleza. Já peguei, já utiliza aí, ó. Ashiori. Mais um código, ó. 5 horas e 10 minutos de XP. Vamos pro próximo código, então, galera. Já utilizem aí esse código que é o Sub2Oficial Nubiê. Mais 20 minutos de XP. Agora, galera, vamos pro próximo código aqui. Que é esse daqui, ó. Aqui, ó. Secret Underline Admin. Tá? Mais um código. E outro código aqui, que é o último código, né? O último código que serve aqui no jogo, que é Kit Underline Reset. Que vai estar te dando mais um ponto de reembolso de estatísticas. Beleza? Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui.